A segunda edição do Jantar da Integração teve um único objetivo, integrar duas pontas do turismo, o poder público e o poder privado. Foi um grande avanço. No ano passado, o Brasil não tinha, como tem hoje, a consciência de que o turismo é a grande indústria sem chaminés. No mundo inteiro, hoje, você pega cada país e o seu índice no orçamento, quando se refere a turismo, é muito alto. A Espanha é um exemplo, mas nós, aqui no Brasil, já estamos na quinta posição da pauta de exportação do turismo. E agora, com essa união entre o turismo, trade, comércio de um lado, legislativo de outro, executivo apoiando, nós vamos dar um salto muito grande. Eu acho muitíssimo importante essa iniciativa que Guilherme realiza todo ano, com esse esforço de integrar a política, com aqueles que estão operando o turismo no Brasil, com aqueles que estão também fazendo a comunicação desses segmentos no Brasil, é algo extremamente importante para o setor do turismo, para o desenvolvimento do setor, para quebrar as barreiras e as dificuldades de relação. Aí, realmente, é uma tarefa para um especialista em comunicação. Eu acho que esse tipo de evento, e da forma como ele está sendo posto, é uma grande contribuição. Eu acho que já avançou muito. Eu sou político e fui para o turismo através da política. Eu fui secretário de turismo durante dez anos no meu estado, mas era deputado, antes vereador. E como deputado federal, me integrei na atividade no Congresso Nacional, criando a Comissão de Turismo, uma comissão específica, que está quase toda hoje aqui participando desse evento. E esse evento é um evento construído de uma forma muito interessante, inteligente, que proporciona exatamente isso, essa integração. Os entraves estão sendo ultrapassados. Esse evento é um belo exemplo disso. Por quê? Porque Panrotas consegue agregar setor privado, setor público, legislativo, executivo, as mais variadas vertentes político-partidárias em torno de uma bandeira que nós todos abraçamos, que é a causa do turismo, do desenvolvimento econômico através do turismo. Então, eu sou otimista em relação ao futuro, do ponto de vista dessa unidade, desse esforço coletivo que aqui se constrói. Aqui são sementes, são plantadas. Então, vários deputados federais, vários partidos, aqui ouvindo diretamente. Então, é uma espécie de combustível para alimentar as nossas lutas. Nós temos uma cadeia setorial absolutamente organizada. Eu assumi a presidência da Comissão de Turismo e Esportes recentemente, mas me deparei com um setor na área do turismo absolutamente organizado, com as suas confederações, com os seus sindicatos, com as suas organizações. E o exemplo está aqui, no Panrotas, que congrega segmentos, interagindo toda a cadeia do turismo. Nós temos dito, e é verdadeiro, que esta é a indústria sem chaminé, mas uma indústria que, perante uma crise mundial, financeira, e também onde o Brasil se ressente, nós temos os melhores desempenhos. Isto nós temos que comemorar. Veja no próximo bloco quem foram os patrocinadores do Jantar da Integração. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri